Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e uma divisão do Campeonato Brasileiro vai mudar de formato. Os clubes aprovaram e a CBF divulgou isso em seu site oficial. Eu vou contar tudo pra vocês. Pode ser aí uma tomada de caminho daqui pra frente, não é mesmo? Mas antes da gente começar o vídeo, eu tenho uma dica importante e muito valiosa pra vocês. A OneFootball começou a transmitir Campeonato Carioca, Catarinense e Paranaense. E você pode assistir todos os jogos dessas competições com o pay-per-view deles e com um preço acessível. E além disso, quando terminar os jogos, você pode ver os melhores momentos imediatamente. E se você quiser ainda, vai além, se você quiser ganhar uma camisa oficial do seu clube e assistir todos os jogos dele de graça, basta você participar do concurso cultural que a OneFootball está fazendo. E pra isso, basta você clicar no link da descrição e seguir todos os passos. Lembrando que a resposta mais criativa vai ganhar uma camisa oficial do seu clube de coração e assistir todos os jogos de graça. Lembrando que a promoção vai até dia 11 do 2. Então, cadastros até dia 11 do 2. Participa aí, pô. Link na descrição, primeiro comentário fixado, é de graça e você pode ganhar ainda camisa oficial do seu clube e assistir os jogos dele gratuitamente aí. Então, até dia 11 do 2, o link tá na descrição, beleza? Agora vamos embora pro vídeo. A informação foi divulgada pela assessoria da CBF. Os clubes que participam da Série C do Campeonato Brasileiro realizaram, na última sexta-feira, dia 4, o Conselho Técnico da Competição para 2022. Durante a reunião, que aconteceu de forma virtual, os presidentes das 20 equipes decidiram, democraticamente, por uma mudança no formato de disputa da Série C. A partir de 2022, a primeira fase da Série C terá um turno único. Os 20 clubes se enfrentam e os 8 melhores avançam para a segunda fase. Nesta, eles serão divididos em dois grupos, com quatro times cada, para confrontos de ida e volta dentro de cada chave. Os dois melhores de cada quadrangular garantem vaga na Série B de 2023 e os líderes de cada grupo avançam para a disputa do título na final em duelo de ida e volta. Ao todo, serão 216 partidas, com 27 datas para a disputa da Série C. O campeonato tem início previsto para o dia 9 de abril e término para o dia 9 de outubro. A tabela será divulgada posteriormente pela diretoria de competições da CBF. O presidente em exercício da CBF, Edinaldo Rodrigues, comentou a decisão dos clubes para a mudança do formato. Abre aspas. É gratificante para a CBF poder atender a demanda dos clubes, ainda que exija da entidade um investimento maior. O conselho técnico ocorreu em ambiente democrático, onde todos puderam se manifestar e a escolha da maioria foi acolhida por todos. A Série C ganha mais datas, mais atividades, mais atratividades e isso é fruto da união da CBF, das federações estaduais e dos clubes em busca de uma melhor solução para todos. Fecha aspas para Edinaldo Rodrigues, presidente de exercício da CBF. O sistema de disputa da Série C em 2022 será da seguinte forma. Na primeira fase, teremos 20 clubes em turno único, 19 datas. Na segunda fase, 8 clubes em 2 quadrangulares com frontos de ida e volta dentro do próprio grupo, 6 datas. Afinal, os líderes de cada quadrangular se enfrentam em um confronto de ida e volta, 2 datas. O acesso. Os dois melhores times de cada quadrangular garantem vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O rebaixamento. Os quatro piores colocados da primeira fase serão rebaixados para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. E datas de jogos. 27 datas em 2022, ao contrário de 26 que aconteceram em 2021. E serão 216 jogos em 2022, contra 206 que aconteceram em 2021. O presidente de exercício da CBF foi acompanhado presencialmente pelo vice-presidente da CBF, Gustavo Feijó, e outros membros da diretoria da CBF. Também estiveram ao lado de Edinaldo, na sede da CBF, o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, e Arnoldo Filho, que representou a Federação Amazonense de Futebol. Além do novo formato, a reunião deliberou sobre outras normas a respeito da realização da Série C em 2023. Ficou definido que todo clube terá que ter um mínimo de 35 atletas na data de início da competição, dia 9 de abril, e que poderão escrever um total de 50 atletas até o dia 4 de agosto. Essa lista poderá ter oito substituições até o dia 27 de agosto. A decisão ampliou o número de atletas em relação ao ano passado, quando cada clube só podia escrever 40 atletas. O diretor de competições da CBF, Manuel Flores, reforçou que a entidade será mais criteriosa para a liberação de estádios para a Série C em 2022. Na primeira fase, não haverá capacidade mínima exigida. Na segunda fase, os estádios deverão ter 10 mil espectadores sentados. Ainda assim, os estádios só serão liberados após uma avaliação que envolve critérios técnicos como quantidade de iluminação e a qualidade do gramado, por exemplo. Além de 23 assentos para os reservas e locais para delegado da partida e controle de dopagem, que são recomendações da FIFA. As avaliações seguirão normas estabelecidas em diretriz da CBF. Ao fim do Conselho Técnico, o presidente Reginaldo Rodrigues anunciou aos clubes os valores destinados a cada um pela participação na Série C. A CBF disponibilizará auxílio financeiro de R$ 250 mil para cada clube da competição, totalizando um aporte de R$ 5 milhões. Haverá também uma premiação de R$ 1 milhão a ser dividida entre os quatro primeiros colocados, além de dois veículos da Fiat. Bom, eu quero que vocês contem para mim o que vocês acharam dessa mudança de formato na Série C do Campeonato Brasileiro. E se vocês acham ela interessante ou não. Particularmente, prefiro turno e retorno, como é a Série A do Campeonato Brasileiro e acho que 99% dos campeonatos nacionais pelo mundo. Formato de mata-mata, gostava também. Mas a gente tem a Copa do Brasil, a Libertadores para aproveitar o formato mata-mata e o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho